O Mário tem... Olha, este é o... E aí... E aí... Tchau, tchau. Olá, já. Vamos lá, garoto. Vamos lá, cani. Seu nome? Cláudia. Cláudia. O seu marido passou aqui? Passou, mesmo Jorge. Que maravilha. E aí, qual é a sensação de ver o maridão participando de um perrengue animal como esse aqui no Brasil? É bom. É a primeira vez que estou a acompanhar, mas ele já fez outras provas. O Transrock, o Escape Epic. Esta é a primeira que eu estou também a acompanhar. Muito bom. Bem-vinda. Obrigada. É nós na Fita TV. Vamos lá, garotinho. Vamos nessa. Anda ali, anda ali. Anda ali, dá ali. Vamos lá, vamos lá, Denis. Vamos lá, Denis. Eu? Vem maluco. Vamos lá. Vai, garoto. Vamos nessa. Vamos lá, garoto. Boa sorte, garoto. Obrigado. Boa sorte, hein. Boa sorte, hein. Boa sorte, hein. Boa sorte, hein. Vamos lá garoto, boa sorte E aí garoto, boa sorte, vamos lá, vamos lá, vamos lá, soca a bota Vamos lá garotinha, vamos lá garota Vamos garotinha, vamos lá Vamos lá garotada, boa sorte, vamos aí, na calma, na calma Opa, e aí, beleza, vai na fita, vai na fita, a TV Vai Tadeu, vamos Tadeuzinho, vamos garoto Vamos lá, vamos lá, vamos lá, força, vamos lá, garota Pera seu parceiro, você é da mãe dando foro no parceiro Faz parte, vamos lá Vamos aí, vamos garotinha, nessa Professor Vamos lá meu garoto, senta a poa Sabe o que é legal? Ah, o Marcelo, aí Marcelão, vamos lá Marcelão Vamos lá garoto, vamos lá garoto, vamos lá garoto É nóis da fita da TV Ah, o Marcelo, aí Ah, o Marcelo, aí Ah